O homem cantando ali, noite Cada um ganhando dinheiro aqui como pode Ali o cara empresta a sombrinha pra você fazer a foto Mas aí ele cobra a foto Moça, quanto é cada foto com a sombrinha? 10 reais Não, não, não quero agora não Que eu vou ali botar uma fantasia Depois eu volto, tá bom?